Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal onde saiu uma lista de quais Androids a Samsung vai atualizar para o Android 12 e para o One UI 4. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo. Bom gente, vamos lá, o One UI 3.1 está aí, eu trouxe todas as novidades da One UI 3.1 no vídeo que vai estar aparecendo aqui em cima, se quiser é só clicar aqui. E agora surgiu uma lista aí de quais celulares vão atualizar para o Android 12 e também para o One UI 4. A Samsung prometeu várias atualizações, então vamos ver se ela vai cumprindo, né? Segunda matéria que está aqui na descrição, aí você aproveita e deixa o like aí embaixo, gente, deixa o like, seu like sempre ajuda. E se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente, se inscreve aí. A matéria diz que a Samsung não lançou nenhuma lista oficial, não lançou realmente, né? Mas com base no que ela falou que vai atualizar, esses celulares aqui estão dentro da atualização do Android 12 e também da One UI 4. Vamos falar da linha S, da linha A, da linha M e também da linha F, fora o Note. Note que não deve ganhar uma atualização esse ano, né? O Note vai continuar como o Note 20. Então vamos lá que a lista é bem grande, gente. Galaxy S21 Ultra S21 Plus, que é o que eu tenho aqui, eu fiz o unboxing aqui no canal, vídeo aparecendo aí em cima também no card. Galaxy S21, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20, S20 FE, né? Que teve promoção da Magazine Luiza, foi muito boa a promoção. Galaxy S10 5G, Galaxy S10, S10 Plus, S10e e S10 Lite com a tela verde ou sem tela verde. Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 20 normal, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy Note 10 normal, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip e Z Flip 5G. Agora a família A, que é a maior de todas, se não me engano, né? A71 5G, A71, A51, A52, A52 5G, A72, A90, A01, A11, A31, A41, A21, A21S, Galaxy A Quantum, Galaxy Quantum 2, Galaxy A42 5G, Galaxy A02, A12, A32, A32 5G e também todos os que vierem depois dessa lista, gente, porque a Samsung lança um monte de celulares e com certeza vai ter mais algum aí e ele deve ganhar atualização, tanto do Android 12 quanto da One UI 4. Galaxy M42 5G, M12, M62, M02S, M02, M21, M21S, M31, M31 Prime Edition, M51, M31S, Galaxy F41, F62, F02S e F12, Galaxy Xcover Pro, Xcover 5 e agora vamos com os tablets, gente. Galaxy Tab S7 Plus LTS 5G, Galaxy Tab S7, Tab S6 5G, Tab S6, S6 Lite, Galaxy Tab A8.4, Galaxy Tab A7 e Galaxy Tab Active 3. Bom, gente, segundo essa lista, todos eles vão atualizar para o Android 12 e também para o One UI 4. Então vamos ver se a Samsung vai continuar cumprindo com todas as atualizações prometidas, né? Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o comentário aí também se você quiser, ativa o sininho e até a próxima. Valeu! Fui! E é lógico que vamos trazer tudo da One UI 4 aqui do mesmo jeito que fizemos com a 3 e com a 3.1, né? Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.